De cientista ela pode ser lá para as naves espaciais, para outro planeta, porque no Brasil, em Goiás e principalmente em Goiânia, ela não está representando aquilo que a população precisa. De uma secretária sensível, uma secretária que vá, como o Jande Quadro, visitava os costas dela, ir lá, ir louco, visitar o sofrimento do povo e fazer uma limpeza. A casa tem que estar limpa, assiada para receber as populações e providenciar os médicos, que foi uma falta de respeito, fazer um decreto mandando mais de 400 metros para a rua, enquanto nós estamos precisando de médico, aí vamos dispor. Se eu fosse a secretária, eu pedia para ir em Brasília e não voltava mais. Nós não vamos sentir saudade dela em Goiânia.